Mais um movimento de forró, aprofundamento, o que a gente vai fazer, vai emendar com a caminhada fechada que a gente já viu, de forma dupla, a gente vai fazer a caminhada fechada. Um, dois, três, chegando aqui, a gente vai me dar na hora, um cento e oitenta, então eu começo a fazer um pra trás, e vou dar com a dama, de novo, um, dois, três, um, dois, três, dando com a dama, dois, quarentena fechada, e vendo um cento e oitenta, a gente também é a primeira que a gente vai tirar, um, dois, três, tá aqui, a gente vai fazer uma posição de casinha, abre, Xiradan, as duas mãos em cima, é o mesmo passo da aula passada, da aula anterior, só que colocou a mão direita, colocou a mão esquerda com a mão direita com a mão esquerda, sem soltar as mãos, chegou aqui, Xiradan, solta. Então quais são os dois movimentos de sequência, primeiro, caminhada fechada, um, dois, três, com cento e oitenta, depois casinha, um, dois, três, um, dois, três, pode fazer mais uma vez, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, sai, e oito, 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 o Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti